Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges Olá, hoje escolhemos a Igreja dos Reis Magos nos Jornais da Ajuda. Sejam todos bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. A Câmara de Santa Maria não está nada satisfeita com a SATA. 14º Festival de Folclore ao Porto de Formoso, para ver neste jornal. Procesão de Nordeste, vamos mostrar. Santa Maria podia estar melhor se os transportes aéreos funcionassem da melhor forma. A economia mariense, caso este problema tivesse resolução, estaria muito melhor. O variador Ricardo Sebastião confirma esta situação já a seguir. Santa Maria é uma ilha muito próxima de São Miguel e que vive basicamente na prestação dos serviços e nos setores primários, tanto da pesca como da pecuária e da agricultura. Neste momento, nas alturas de turismo, a partir de junho, nos meses de verão, Santa Maria é muito concorrida para férias e para fins de semana e com o transporte marítimo e com o transporte aéreo que assim nos protege e que vem, que as pessoas aqui ao lado conseguem vir fazer uma visita à Santa Maria. No entanto, os dados assim o indicam que tem havido um pequeno retorno, um pequeno retorno económico nesta matéria, mas tem baixado relativamente aos anos transados por causa da má prestação que existe nos transportes aéreos. São as greves, são os atrasos, são os nossos imigrantes que tardam em chegar com o não encaminhamento a Santa Maria tem pioras, ou seja, não tem sido o cenário mais aceitável, porque julgo que o maior desenvolvimento, o objeto de maior desenvolvimento das comunidades de uma ilha e de uma região parte unicamente das boas vias de comunicação. Nós estamos a dizer que economicamente podia estar melhor se os transportes aéreos também estivessem a possibilidade de melhor forma. Sem dúvida, sem dúvida podia estar melhor, porque nós fizemos o trabalho de casa, fizemos a publicidade da ilha, vendemos a ilha turisticamente, demos formação, colaboramos na formação dos nossos, da restauração de atendimento de bar e mesa, de forma a recebermos as pessoas. Nota-se uma evolução, Santa Maria está preparada, mas depois falta a parte do acesso. São as tarifas que são extremamente caras. Mas o que há a fazer sobre isso? O que há a fazer sobre isso? Temos que todos nós, autarquia, autarquia e governo regional, de uma vez por todas encarar o assunto de inverno, preparar a região para o verão, porque sem sombra de dúvida, Santa Maria a demonstrar as suas preocupações relativamente à SAT, a acompanhar a era que nos serve na região autónoma, e que depois, efetivamente, na prática não é assim que responde. É um desabafo, é um desabafo que tenho como autarca, que tem sido uma luta constante desde a altura que eu era Presidente de Junta e por todos os órgãos de passeio, de Conselheiro de Ilha e por aí fora, de que não se consegue ainda, a SATA não tem ainda conseguido conciliar os esforços e as necessidades dos açorianos. histórias existem muitas, problemas existem muitos, nas Ilhas Pequenas sente-se mais triste, por exemplo, São Miguel, não se apercebe tanto porque existem seis voos diários para Lisboa, existem as ligações quase diárias de Toronto e Boston direto a Ponta Delgada, em que em Santa Maria depois a ligação e o encaminhamento é complicado, é muito difícil. O comércio, o comércio, o comércio em Santa Maria vive, como disse, e voltando um bocadinho atrás, no assunto vive, acima de tudo, nas épocas altas de verão, em que trabalha de verão para se aguentar de inverno, a restauração, toda a parte das maritomotorísticas, que também está muito em voga agora a parte do mergulho, da fotografia subaquática, da visita às diamantes, tudo isso é sazonal. Daí que o comerciante mariense não tem uma receita constante anualmente, como disse, trabalha de verão, poupa de inverno e torna a investir no verão. E é assim que se vai vivendo em colapsos económicos, digamos assim, ou seja, vive no red line e que não é fácil, não é fácil para eles e depois tem uns encargos inerentes a um comerciante que esteja na baixa de Ponta Delgada. Se não são sociais, seguros, casas de providência, o que é que seja, rendas, tudo isso que seja o pagamento dos funcionários, tudo isso é transversal a todas as empresas do setor. Muito bem, em termos de eventos, qual é o evento ou os eventos mais emblemáticos desta ilha? Santa Maria, historicamente, tem, e o povo de Santa Maria sempre foi um povo associativo, um povo de cooperação, em que existem várias associações ao longo do ano que promovem eventos, uns de verão e outros de inverno. Os mais projetados são o Festival de Maria de Agosto, o Festival de Santa Maria Blues, o Rally de Santa Maria, todas essas atividades promovidas por associações de Carolice, digamos assim, com o apoio do Governo Regional dos Açores e com o apoio a 100% também do município de Vila de Porto, tem sido incansável em apoiar toda essa logística e bem de forma a projetar a ilha com a forma turística também de vender a ilha e trazer forasteiros e pessoas a Santa Maria de forma a investirem e virem cá e gostarem disso e acima de tudo serem bem recebidas. Como digo, a parte cultural parte muito pelo associativismo. São os festivais fortes aqueles que eu acabei de dizer e que sem sombra dúvida existe um retorno significativo na economia mariense que não está assim e nem se consegue contabilizar, se é o Festival A ou o Festival B que trará maior receita e maior riqueza a Santa Maria. Todos os festivais são bem-vindos, todas as universidades trabalham para o mesmo monte, têm o mesmo objetivo de fomentar o crescimento económico da ilha. Há muitos imigrantes na diáspora aqui de Santa Maria? Sim, Santa Maria em tempos, nos anos 60, salvo a rio, não me quero enganar, teve à volta de 16 mil habitantes. Quando abriu a imigração, que foi transversal ao país e mais concretamente na região autónoma dos Açores, Santa Maria emigrou, os marienses emigraram para a América e para o Canadá, tanto para a costa leste da Califórnia, em que existem, por exemplo, em Hudson, na América, existe uma comunidade, uma cidade que 90% são marienses e descendentes de marienses. Que lá a cultura está bem implementada, está bem enraizada, fala-se mariense e pouco se fala americano, naquela zona. E no verão, o nosso mariense da diáspora, através da saudade e do gostar e a paixão que tem pela sua terra e pela sua ilha, procura a sua terra. E gastam balúrios, são milhares de dólares que gastam para vir à sua terra e que a Sata, mais uma vez eu tenho que bater nisso, não os consegue acarrenhar porque pelo preço e tarifa que pagam à companhia regional eram para ser tratados como elite, digamos assim, e não são tratados assim como tal. Saem de Bóssano e de Toronto à tarde e a más horas, saem em aviões alugados com tripulações estrangeiras e espanholas e croatas, o que quer que seja, por aí ou baixo, que nem falam com o passageiro, de forma que eles mais baratos vão ali às Caraíbas por um quarto de preço ou por um terço de preço. Isto é a realidade, é a verdade e é assim que as coisas têm que ser faladas. De qualquer forma, nós fazemos a nossa missão, anualmente temos ido aos Estados Unidos incentivar para que nunca desistam, para que venham cá, para que invistam, para que comprem as suas casas, comprem as casas dos avós, que comprem as casas dos pais, que recuperem, de forma que também incentivem aos filhos, aí virem. É prova disso que anualmente fazemos no primeiro fim de semana, a Câmara Municipal faz no primeiro fim de semana um jantar convívio com os nossos portugueses da diáspora, que junta à volta de 500 a 600 pessoas também aqui neste mesmo sítio, de uma forma de confraternizar, de uma forma também de tocarem opiniões de pessoas que também já moram na Costa Leste, outros do outro lado dos Estados Unidos e Canadá, que é uma forma também, um reconhecimento, um mimo, que não é por aí que o paga, que o município tem para com esta gente. Nós gostamos dos nossos imigrantes, nós gostamos dos nossos portugueses que estão na diáspora e aquilo que fazemos por eles ainda é pouco. Por isso nós não gostamos e não queremos que eles sejam mal recebidos porque são filhos da nossa terra. São aqui a terra que os viu crescer, que infelizmente na altura não teve condições de os abraçar e garantir um futuro risonho e assim partiram ao seu sonho. E de qualquer forma agora nós estamos cá para tentar colmatar e para que o sonho deles se realize, para se sentirem bem na sua casa, para serem bem recebidos e para respirarem um ar completamente diferente dos Estados Unidos, além do trabalho digno que eles fizeram lá durante as suas vidas. Muito bem, nós estamos a ser vistos nos Estados Unidos e no Canadá. Gostava que deixasse ficar uma mensagem aos marianos. Muito bem, eu, como é do vosso conhecimento, tenho ido às regressões aos Estados Unidos e ao Canadá. As minhas palavras que digo aqui, disse-lhes lá. O município de Vila de Porto e a Santa Maria tem sempre muito gosto em recebê-los, em que venham à sua terra. Pena virem só no verão, porque os Açores, aqui em Santa Maria, são 12 meses, mas percebo perfeitamente que é a altura das férias, é a altura que gostam de ir fazer praia, é a altura que o tempo assim também os permite. Mas note-se que já existe uma grande franja dos nossos portugueses que lá estão, que estão a fazer seis meses cá e seis meses lá. Ou seja, já estão reformados, os filhos já estão a trabalhar e os netos também já estão certamente a seguir a sua vida. Que é um fenómeno engraçado que há 30 anos isso não aconteceria. Dá prazo e dou-vos parabéns e nós ficamos bastante satisfeitos relativamente a essa atitude dos nossos portugueses que vivem na diáspora e que certamente, e os inputs que nós temos recebido e a opinião das pessoas é que gostam muito de Santa Maria, que Santa Maria está muito lindinha, Santa Maria é uma ilha alegre, está preparada para os receber e que gostam de cá vir. Por isso, nós, em nome de Santa Maria, da Câmara, desejamos que venham, que tenham muita saúde e para gozarem as suas reformas e que venham com muita alegria e venham para a sua terra, é a terra que neste momento gostem de abraçar, quer abraçar e continuar a abraçar. Pela primeira vez na Fonja de Baixo da Associação, a Turco, o DESP, organizou o primeiro festival festival do Rei, o Ananás. Este festival vise principalmente a dinamizar a imagem do Ananás e também aos próprios produtores, porque vejo e percorro algumas produções em que inovaram as suas produções com lojas, com atrativos para quem nos visita, nomeadamente os turistas. Portanto, a dar-lhes também um campo de forma a que eles possam publicitar tudo aquilo que produzem e que demonstram nas suas produções e que fazem bem. Muito bem, nós sabemos que o Ananás é rei aqui na Fajá, não é? Como é que foi a receptividade dos produtores para virem para aqui? Este é o primeiro ano, a receptividade de alguns, daqueles que estão a participar, foi bastante positiva. Os outros misturaram-se muito intermitentes e alguns até não gostaram muito da ideia como o que é que veio fazer para ali. É um produto da Faleco Viva, não é? O que é que veio fazer para ali, é uma perda de tempo, também havia um bocadinho isso. E o que lhes fiz passar, mesmo tendo essa mensagem negativa, foi que ia ser bom para eles, passar a imagem, divulgar aquilo que eles produzem, também fazem e também é uma parte do seu trabalho que ia ser demonstrado a quem nos visita. Portanto, passei a mensagem e tenho a impressão que depois de acontecer esse evento, no próximo ano eles estarão aqui connosco. Este ano é o ano zero, não é? O ano zero naturalmente que, enfim, vocês estão ali uma hora destas para que as próximas edições sejam feitas de outra forma, não é? Este ano é o ano zero. Claro que na próxima edição vamos melhorar alguma coisa, vamos ter mais produtores connosco e o nosso parceiro, a Junta de Freguesia, que sempre nos apoia, também, claro que vai ter outras ideias e ideais, porque também vai haver uma visibilidade diferente para a própria Freguesia. Portanto, aguardem-nos que no próximo ano este ano já está bastante abrangente, está agradável, mas no próximo ano com certeza e vamos melhorando com o traquejo que vamos tendo, com a maturidade também e vamos melhorando e a intenção é melhorar, claro que sim. Ora bem, qual é a mensagem para os feijanenses que nos estão a ver ou nos Estados Unidos ou no Canadá, os imigrantes? A mensagem para os nossos imigrantes é que aqui se continua a trabalhar em prol das nossas terras, nesse caso da feijão de bojo e a divulgar aquilo que nós tão mantemos, que é o ananás. Portanto, para que eles vejam que nada está esquecido, nada ficou ao caso e continuamos a divulgar tudo o que na nossa terra se faz bem. Chamam-lhe o rei, chamam-lhe o ananás. Vamos conversar com dois produtores deste fruto para saber se é fácil ser produtor do ananás. É ter a responsabilidade de garantir a produção de uma cultura que está enraizada na nossa cultura e na nossa tradição, é ter a responsabilidade de garantir todos os dias que essa cultura tem futuro e ter a responsabilidade de garantir que chegam ao cliente final aquele que é o melhor ananás do mundo. Há quanto tempo é que abroçou esse projeto? É um negócio familiar que era do nosso avô Humberto Silva, que já está na atividade há mais de 30 anos e eu estou com um negócio seu há dois anos, dois, três anos. Como é que tem sido essa receptividade? Esta questão do turismo, as vendas, como é que estão? Felizmente as vendas à procura aumentou graças à vinda das locustes para cá com o aumento do turismo. Felizmente o ananás tornou-se muito mais procurado através da restauração, através da hotelaria, através do turista comprando o ananás para levar consigo em conta de recrudação. Felizmente a procura tem vindo a aumento. Aumentou-se, é significativo o aumento? O aumento da procura, sim, sim, sim. Não se refletiu provavelmente no aumento da produção, que também é verdade que é limitada, mas aumentou-se no valor das vendas. Então acha que o ananás é o tal fruto-rei? Eu sei que o ananás é o fruto-rei. Os imigrantes pedem muito, não pedem, estrangeiros? Sim, o mercado da saudade também procura, especialmente quando se desloca cá. As exportações para o Canadá e os Estados Unidos, a verdade é que são residuais, continua a ser o mercado principal, é o mercado de Portugal continental. Os nossos visitantes procuram o ananás, procuram nos restaurantes, procuram quando vão às superfícies comerciais, procuram, porque já ouvem falar dele, o ananás é famoso, as suas qualidades são reconhecidas, portanto os turistas que nos visitam já vêm também à procura dele, com referência. Ao que eu digo saber, vocês têm várias vertentes, têm gelados de ananás, têm... Nós somos essencialmente produtores, aqui para o festival abraçamos uma parceria com a lá, a gelateria com os lados, nós viemos com o nosso próprio quiosque de sumos de ananás, que pode ser um projeto de futuro e também temos, no que diz respeito às compotas e licuos, abraçamos uma parceria com a Fruta Assura e com o Celeiro da Terra. Muito bem, qual é a mensagem que deixa ficar aos imigrantes que nos estão a ver no Canadá e Estados Unidos? Qual é a mensagem que deixa ficar? Que nunca se esqueçam de nós os itens e lá de vez em quando peçam uns ananáses para mandar-nos para lá. O nosso é uma tradição familiar, fui sempre, sempre, essa cultura sempre me acompanhou durante a minha vida toda, não é uma cultura muito rentável, mas pronto, vai-se vivendo, vai-se produzindo e acima de tudo é ter carinho por aquilo que se produz e por aquilo que se faz. Há quantos anos é que abraçou verdadeiramente este projeto? Desde criança? Sim, desde há 40 anos, desde há 40 anos atrás que já abracei este projeto. Sempre gostei de estufas, sempre gostei da cultura, tive outras atividades económicas, mas sempre o ananás sempre me acompanhou durante o longo da minha vida tudo. Então o ananás é responsável da sua vida? Sim, neste momento é. Como é que tem corrido a vida? Tem altos e baixos? Só o viver do ananás? Não, altos e baixos, a cultura sofreu, nos anos da crise sofreu bastante, agora para o turismo é que se está começando a pensar, está-se começando a levantar um bocadinho, lentamente, mas os anos da crise foram muito dolorosos, principalmente para quem produzia com qualidade. O que é isso? Quem produzia com qualidade? Há quem produzia sem qualidade? Há muitas maneiras de produzir. No nosso caso em particular, nós somos certificados. A plantação é certificada, está em biológico. Isto traz-nos uma série de custos adicionais, mas lentamente e muito vagarosamente vamos sendo reconhecidos no mercado. Então, percebi que com o turismo a aparecer, a crescer nos Açores, o ananás é mais vendável, naturalmente. O negócio melhorou aí bastante. Exatamente. O ananás é mais vendável e no nosso caso em particular, nós abrimos a plantação. E uma das plantações ao público, porque a plantação que estava mais próxima da cidade está aberta ao público. Temos visitas guiadas e temos um pequeno quiosco de onde vendemos parte da nossa produção, outra produção, outra parte é destinada à exportação. Ora bem, que mensagem é que deixa aqui aos imigrantes que estão a ver nesta altura no Canadá e nos Estados Unidos? Que nos visitam e que degustam o ananás com calma e com muito carinho, porque a gente leva muito tempo para produzir um fruto. Llevamos mais de 10 anos para produzir um fruto. Neste festival, a organização convidou especialistas para trabalharem o ananás. Conversamos com o chefe João Favreiro. Hoje trago aqui um prato que quase toda a gente conhece, que é a carne de porco com ananás, mas vamos trabalhar maneiras diferentes de apresentar, texturas diferentes e como rentabilizar todo o ananás, desde a casca ao seu caroço, para extrair o sabor e aplicar neste prato de carne de porco com ananás. Vamos lá ver, mas vai aplicar de forma diferente como? Vou aplicar usando texturas diferentes, ananás cozinhado, ananás cru, a salmoura em que a carne de porco esteve, é um chá de ananás e salva-ananás. É aplicar o sabor deste produto regional, que é um ex-libris aqui da ilha, a este prato, à carne de porco. Quanto tempo é que demanda a fazer este prato? Este prato leva cerca de 3 horas a ser feito. Daí a hoje vir só aqui contar a história do prato e fazer a sua apresentação. Desde que tem feito ou que tem utilizado o ananás nesses pratos, como é que tem sido a receptividade das pessoas? Visto que estamos em São Miguel, terra do ananás, tem tido uma boa aceitação e procura até deste tipo de pratos, com um produto local, que é o ananás. E esta questão, há épocas do ananás? Sim, há épocas, o ananás está, ele está, é de dezembro, não é? O ananás é da altura de Natal, apesar de nesta altura é que ele está doce, está com os açúcares no seu estado máximo e é a melhor altura para nós o comermos. Ora, no Porto Formoso realizou-se a 14ª edição do Festival Internacional de Folclore. O Presidente José Maria esteve satisfeito com a organização, mas lamenta a não presença do Rancho Folclórico da Índia. Mais um ano de um Festival Internacional, é bom, é bom fazer pela 14ª vez o Festival Internacional. É difícil trazer cada vez os grupos internacionais cá à nossa ilha e à nossa freguesia, mas estamos conseguindo, estamos conseguindo com muito trabalho, em prol do Grupo Folclore do Nosso Senhor da Graça, com muito trabalho, mas estamos vindo a chegar a bom porto a nível de grupos internacionais. Tem notado que ano após ano não tem havido um crescimento ou não? Sim, sim, obviamente. Ou poderia ter acontecido coisas melhores? Achei que poderia ter feito alguma coisa melhor? Não, da parte do Grupo Folclore do Nosso Senhor da Graça, tudo o que nos competia foi feito plenamente. Mas para falar em termos de convite a grupos que podiam vir cá e não vêm, com dificuldades, não é? Este ano tivemos grandes dificuldades, que no início, desde o ano passado, desde setembro, outubro, dezembro, tivemos, convidámos em parceria com o Cofit, que estamos ainda na parceria com o Cofit, tivemos os grupos já internacionais, os quatro grupos confirmados, e tivemos este ano grandes, tivemos dificuldade a nível da SATA, a SATA dificultou muito a vinda de cá dos grupos, infelizmente, e também alguns vistos do Grupo da Índia, que tínhamos o Grupo da Índia praticamente confirmado, e na entrada em Portugal tiverem grandes dificuldades e não conseguiram ter. Obviamente que estamos sempre preparados para isso, há sempre dificuldades por termos no meio do Atlético. Há razões para que não pudessem entrar em Portugal? Sinceramente... Estava tudo confirmado? Estava tudo confirmado, só como é um grupo, como é um grupo e às vezes, como trabalha em grupo, e é assim que deve ser, às vezes basta só alguma coisa a nível de um visto de um elemento ou dois, e isso complica tudo, e então nesse momento não foi mesmo possível dar a entrada em Portugal. Então quer dizer que estamos da China, não é? Da China? Sim, temos o Grupo Folclórico da China, o Grupo I by the University, é um grupo muito bom, é um grupo que tem-nos vindo impressionado muito, muito, ontem estiverem na cidade da Ribeira Grande e fizeram um grande espetáculo, estão um misto de culturas que supostamente, e penso, a nível de Turquia, Croácia, têm muita cultura, têm muita cultura, têm grande dinâmica o grupo em si, e também temos o Grupo Folclórico da Casa, com sempre grandes novidades e mais um 14º Festival. Hoje vamos dançar pela primeira vez, o grupo tem 20 anos de história, e vamos dançar um baile novo, que é a Dança dos Cadastros. Pela primeira vez fizemos várias pesquisas aqui na freguesia, e era um baile muito dançado cá na freguesia, e também temos o Grupo de Livramento, que tem sempre uma grande qualidade a nível de festivais de folclore, tanto a nível regional e a nível nacional, e vamos fazer uma noite extremamente cultural. Ora bem, como este ano tiveram dificuldades na questão de ver o tal grupo, um grupo da Índia, futuramente como é que vão agir perante essas situações? Obviamente que vamos tirar as nossas reflexões a nível de grupos internacionais. Obviamente que não é fácil organizarmos para 4 grupos, e no final, nos chega o dia, termos 1, não é fácil, mas vamos começar a trabalhar nisso, vamos ver o que é que conseguimos fazer, para começarmos a organizarmos com o número que nós pretendemos, ou 2 ou 3 grupos, e ter cá no dia 1 ou 2 grupos confirmados. Por exemplo, apostar mais no continente, não? Sim, sim, obviamente. É muito bom pensar assim, é uma questão na qual já em direcção, e já ficou efeito este ano, todos os anos, e posso dar mesmo em primeira mão, que todos os anos vamos começar a ter grupos nacionais. O festival e a direcção também é super bem, a nível de criar o festival internacional, ter-se todos os anos um grupo nacional, na qual para o próximo ano já temos um grupo convidado, na qual fiz o convite, e já foi e aceito, a um grupo folclórico de Viseu, já está confirmando, para o ano de 2019. Está bem, como é só o jeito que deixa aqui ficar os imigrantes, que nos estão a ver, Canadá e Estados Unidos? Para os imigrantes eu deixo sempre um grande abraço, com muita amizade, com muita amizade para todos os imigrantes. Foi há dois anos que o grupo folclórico de Senhora Graça esteve no Canadá, foi muito bem recebido, foi uma, fazerem tudo por nós, foi na cidade de Drummondville, de Montreal, muita gente cá de Porto Famoso, não conhecia até primos, familiares, e a gente foi muito acarinhado. Hoje em dia na nossa página de Facebook temos muitas mensagens ainda de muitos imigrantes, e aí é mesmo com muita amizade e mesmo com muito carinho que o grupo folclórico tem os imigrantes de lá do Canadá e América. Segundo José Maria, no próximo ano poderá haver novidades. Ora bem, muita gente gosta deste evento cultural para divulgação não só das tradições, mas como também da sua freguesia. Já estou daqui para fora já há 30 anos, isto é a minha primeira vez que venho cá e vejo isso. Quando estava-me criando aqui, para nós era o grupo folclórico, era uma dança para nós, precisamos que tenham o gosto de ficar e ver a minha tradição. Então está emigrada onde? No Washington DC. Há quantos anos? 30. 30 anos, então quer dizer que esta é a primeira vez que vai ver o festival? Yes, é a minha primeira vez e espero que goste. Como era na altura, quando emigrou? Na altura era só a gente, crianças, que metiam um grupo folclórico juntos para dançar, para divertir-se, mas não eram grandes coisas. Agora já estão grandes, a ver. Desde que foi embora nunca mais viu o grupo folclórico? Não. Não, isso é a minha primeira vez. Ah, muito bem. Então deixe-me ficar aqui uma mensagem para as pessoas que me estão a ver no Canadá e Estados Unidos. Yes, eu não tenho que gostar de muito. O ar é tão puro. E espero que goste bastante de ver este grupo folclórico. e não espero que outras pessoas tivessem a oportunidade de estar aqui sentadas connosco. Sim, é a primeira vez. Porquê que veio cá? Porque tenho umas pessoas conhecidas cá, que estão no grupo folclórico de Porto Formoso, e convidaram-me a vir cá. Para ver, não é? Sim, para ver o festival. É continental? Não, 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 sou de cá. Ai, é de cá. Mas tenho os amigos... É a primeira vez. Sim, é a primeira vez que vêm cá, ao festival. Não quer dizer que nunca viu nenhum festival, nem um grupo folclórico de Porto Formoso nunca viu? Não, não. Diga lá a verdade. Não, 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 nunca vi, nunca vi. Na televisão, o que é que mais aprecia? Quando vê a atuação, é que enfim, às vezes dizem que é para as pessoas mais idosas e não sei o quê. Muita gente diz isso, se calhar. Não, acho que não, acho que não. O folclórico acho que é uma alegria, a dança é uma alegria. As portas da nossa cultura, não é? Exatamente, exatamente. É uma alegria, eu acho que a dança é uma alegria. Já experimentou alguma vez? Já experimentei uma vez aqui com um colega meu, mas foi só numa brincadeira. Não deu resultado? Mós ou menos. Sandra, é uma mensagem para os imigrantes que não estão a ver no Canadá e nos Estados Unidos? Que apreciem esse festival, porque, por aquilo que eu já ouvi dizer, é muito bonito. Aquilo que ouviu dizer? Aquilo que eu ouvi dizer, quer dizer que eu hoje vou comprovar que é mesmo bonito. É para valorizar aqui a nossa freguesia e os grupos folclóricos em si, que não é só o nosso. Faz parte da nossa cultura e dará conhecer ainda mais a freguesia, não é? Claro, acho muito bem. E vêm cá todos os anos? Sim, faço questão de vir, apesar de ainda o ano passado apanharmos as chuvas, mas era as cadeiras por cima da cabeça e tentámos aguentar o mais tempo possível aqui. O que é que mais aprecia quando vê o range folclórico? Gosto de ver as coisas diferentes que vêm, principalmente os grupos de fora, que vêm nos apresentar e, portanto, com os nossos é quase tudo igual, não é? Uns cantam de uma maneira, uns cantam de outra, mas vão representando aqui cada parte de... Aqui os de fora trazem outro movimento, não é? Sim, sim, e é bastante bonito. Gostei o ano passado e os outros anos também. Nem sou, estou a falar de fora, não estou a referir-me só aos dois estrangeiros, estou a falar também continente, mesmo de Portugal, quer dizer que... A senhora alguma vez potenciou a algum range folclórico, dançou ou não? Ou nunca dançou? Não, não. Na altura não havia. Quando começou a haver, não podia já. Ah, muito bem. E a senhora tem amigos ou família lá fora, no Canadá dos Estados Unidos? Sim, sim, tenho. Então deixe-me ficar uma mensagem para eles verem, faz favor. Olha, que eles aproveitem, se conseguem ver, que eles aproveitem, que é muito bonito e faz lembrar a sua terra natal. É importante, para quem gosta de ver folclórico, é importante, não é? E para a freguesia também. Está a conhecer, não é? Ainda mais, não é? A senhora, gosta de folclórico? Gosto, sempre gostei. Vem sempre ver, todos os anos. Ah, todos os anos vem ver. Vem, vem. Alguma vez potenciou algum grupo de folclórico? Ah, não, não. Só vem ver. Ah, só vem ver. O que é que mais aprecia quando vê estes festivais? Eu gosto muito de ver os grupos que vêm de fora. Até elas têm coisas diferentes, não é? Sim. E eu hoje tinha o gosto de ver o Brasil, mas uma que não vê. Não vai. A Mela tem... Eu estava tão à calha para ver o Brasil. Pois, o Brasil é outra cultura, não é? Outra cultura. Diga-me uma coisa, a Nélia tem amigos ou família lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Tenho, os mestres. Então deixe-me uma mensagem para eles verem. Beijinho para eles, que eles para onde vêm ir cá ver. Olha, conhecer novas culturas é muito importante. Eu já venho muitos anos seguidos, desde que o festival é feito, nunca perco. Gosto muito de ver. Pois, enriquece a nossa cultura, não é só dançar, faz parte. Tradições, outras maneiras. O vestuário, é tudo. Sim, outras formas de dança, não tem nada a ver com o nosso. Pois, exatamente, exatamente. Outra mentalidade. Sim, sim, sim. Vem todos os anos, não é? Sim, todos os anos. Eu moro aqui ao lado, na freguesia ao lado, em São Paulo. Ah, muito bem. E alguma vez dançou? Não, não. Experimentou? Não. Folclor, não. O que é? Não sei, talvez no meio tempo não havia o grupo cá, por isso também nunca fiz parte. Muito bem. Então uma mensagenzinha para os teus amigos ou família lá fora? Que eles vêm cá, têm primos que já não vêm há muito tempo cá, vêm que eles vão gostar e não vão se arrepender. Isso é bom, sabe, me vi muito à freguesia, não é? Chamo-me muita pessoa aqui à freguesia, é bom, passa-se aqui um bom bocó. É importante que a freguesia seja falada, para ser visitada, não é? Sim, exatamente, exatamente. E diga-me uma coisa, o que é que mais gosta no rancho de folclore? De manter a tradição. Pronto, basicamente eles são aí, se não, manter a tradição antiga, tanto faz nas roupas, como nas danças. Já alguma vez na sua vida dançou o rancho de folclore? Fui novo, também tive um bocadinho, exato, tive um bocadinho, depois pronto, tanto disse, abri um folclore mais certo, mas depois o grupo fecheu, até que mais tarde então, a reabrir, tive na primeira iniciativa, mas pronto. Nunca mais? Nunca mais, exatamente. O meu amigo tem familiares ou amigos lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos? Tão, tão, tão. Deixe ficar a mensagem, para eles verem. Pronto, há um abraço a eles, todos, e se pedirem, venham e fazer uma visita cá. Pelo menos chama a gente cá. Movimenta, não é? Movimenta. Amante. Gosta de ver um rancho de folclore? Gosto. Não é para dançar. Nunca dançou, não é? Não. Aqui não. Vem cá todos os anos. Você te quer mesmo? Pois, mas vem cá todos os anos, é que há pessoas que estão de cá e não vem cá todos os anos. Pois, mas vem cá, vem ver. É? Gosta do vestuário, gosta... Oxe, tenho um minuto que também comecei agora, também cá dançou. Agora vamos ver um pouco deste festival. O que é 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 Aplausos 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 Boana-te, meus senhores, é um costume que eu tenho Boana-te, meus senhores, é um costume que eu tenho Ai, de que o momento é arcovo, o bom de grande eu estou É um bocadinho de todos, um bocadinho de estou Oh, minha prima Larinda, filha de uma tia minha Ai, minha prima, filha de uma tia minha Eu já fui à tua casa e nunca vi esta a minha Eu já fui à tua casa e nunca vi esta a minha A Viola da Terra, a Viola que é nossa, aquilo que é nosso Quero mostrar-lhe a abertura das grandes festas em Água de Pau Apenas um pequeno enxerto A Viola da Terra, a Viola da Terra A Viola da Terra, a Viola da Terra A Viola da Terra, a Viola da Terra Amém. 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 Ficamos também com um pequeno bloco de imagens do cortejo de ofrendas da festa da Fragente Baixo. Amém. 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 O que é isso? Antes de avançarmos para a procissão em Nordeste, fica uma história devida. Paulo Arruda, da freguesia de Santa Bárbara, recorda neste jornal um pouco da sua vida. Ele diz que na sua idade eram como os cravos. Vem que agora está muito melhor que eu estava. Porque a primeira não era nada disto. A primeira gente que trabalhava era com os cravos. Agora uma maçã, graças a Deus, está. Está mais melhor. Mas a primeira a gente trabalhava para ganhar um efetivo para instar um concerto. Sememinha que se passava, desaxava. Trabalhava muitas horas, não é? Horas a falar. Para ganhar um dia. E trabalhei com o Luís Gomes. A gente para ter mais uma coisinha de dinheiro, a gente trabalhava, metia horas. Já compreendei? A gente trabalhou com o Luís Gomes. Trabalhava em que? O que é que fazia? Mestres. Servia pedreiros. Cartava loucos, já dava loucos, semente, uma coisa ou outra. E a gente para ganhar mais alguma vezinha para os nossos filhos. A gente metia horas. E daquelas horas que a gente metia, nunca passeia, trabalhava 15 horas. Eu recebia 15 e descontava 15. Se eu já compreendei. Estou-me gostando. É um sacrifício. Estou-me gostando mesmo, não é? Agora, mas se o que a gente está, já está muito melhor, graças a Deus. A gente já trabalha, já estamos mais alguma coisinha. Já vamos vendo melhor. Mas isso é primeiro e de ser a fé. Eu sou o pai de 12 filhos. Moralhou em torno de 10 vivos. O que eu penei para criar aqueles filhos? Dizia que sabe. Dizia que sabe. Levava a camininha para o serviço. E a força das vozes, ele deixava de me jantar. Porque a gente chegava à casa naquele tempo. Eles iam buscar o seguinte comida. Para ver se a gente deixava alguma coisinha de comida, não é? Mas eu seguia a comida, a gente sempre deixava aquela coisa. Para eles quando fossem a seguir da comida, achar a coisinha para comer. A gente tirava, não sabe, o que é para os nossos filhos. Os seus filhos estão todos consigo? Está tudo que eu sei ganhar conta de Deus. Só tenho um em casa solteiro. Não é muito normal, está na escola dos estudiantes. Está ganhando 260 euros. Por mais. Como é a sua vida hoje em dia, Sr. Manuel? É mais tranquila? Já está reformado? Já está reformado à conta de Deus. Estou ganhando a minha reformazinha. Estou ganhando a minha reforma. Estou ganhando um coisinha que tem lá com batatas, bota o meu bocadinho de salse, as minhas coisinhas, Japões, não sei. Coisinhas para casa. Não é para falar que o coisinha também é pequeno. A gente teria que vão dar conta de Deus. Ora bem, a sua freguesia, na sua infância, como era Santa Bárbara? Na sua infância, Na minha infância, a gente me preocupava a andar ver nas terras, e semeava milhos. A gente semeava milhos, nas terras. A gente conhecia a mulher da milha era com o extremo, a gente fazia com as montes de extremo e a gente pegava insistentes às costas, ia dando de mão para a mão, vazou o veneno do sistema e o vento ia botando nas caseiras de milho, onde o milhinho estava grandinho, a gente ia trabalhando de milha encampinhando, sachando, abrabando, chegava só o tempo para tirar a folha, partir as pontas e apanhar o milho, amarrar e embaracar. O senhor jogou-me-lhe bem, fazia-se telas com favas, malhava-se de favas, tramou-se, era uma fartura, este não é dívida, é a sua erva, já sabe que estamos vivendo melhor para dizer a verdade ao senhor. Como é que o senhor Manuel acha que está a nossa agricultura aqui nos Açores? A nossa agricultura aqui nos Açores, mamacinho, vai, 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 graças a Deus, agora vai muito melhor, a gente não pode dizer que é assim, agora está muito melhor para dizer a verdade ao senhor, a primeira estava muito ruim, não era? Mas agora vamos vendo melhor, a conta de Deus. O que é que o senhor Manuel faz nos seus tempos livres? Nos meus tempos livres é com aquele senhor que está ali, irradiando, irradiando com o olho, vem até o cavolo branco conversar com ele, conversar com ele, de ali é para casa. E quando eu tenho serviços e no quintal para fazer, vai-se trabalhando de batatenhas, abrabando, sachando, tira-se a batatenha, atrás de batatenhas nos ameios de feijões, certo, as coisinhas para casa, como nada que fazei, é passear na rua. Agora uma pergunta direta, como é que comenta o trabalho do atual Presidente da Junta de Freguesia? O Sr. Presidente da Junta de Freguesia é muito bom para dizer a verdade do senhor, não é um rapaz novo, por verdade que tem idade sem pai de olho, mas a gente não tem nada a dizer, a gente com o olho, também servidos graças a Deus, brinca com a gente, brinca com o velho, brinca com o nu. O que é muito importante. É o que é muito importante, percebe, já não liguei para a gente, Sr. João Mouradão, naquele tempo um Presidente não me ligava para a boia, porque era, tinha as defícias emas, quero ser o Sr. Presidente da Junta, acho que não, senhor, está brinca com a gente, a RIS, é uma satiria. Conversa e dá carinho, exatamente. Dá carinho à gente, a gente assim vive muito melhor com o olho, Sr. João Mouradão, a gente vê que estamos um Presidente, graças a Deus, escolha pela gente. Olá, Sr. João Mouradão, diga uma coisa, tem familiares lá fora, no Canadá ou nos Estados Unidos? Tenho o time mesmo, há modas, do Céu tenho agora, é prêmios lá, mas estou tentando terminar a sua vida, isso é o Sr. João Mouradão. Vou estar ganhando o seu dinheirinho, terminando-se lá fora, e eles não vão se terminar daqui. Então, deixe uma mensagem, para eles verem lá fora, no Canadá e nos Estados Unidos, deixe ficar uma mensagem sua. É uma mensagem que ele manda, é que o Sr. lhe dê muita saída em olhos, e a gente, a conta de dois, e que a gente, algum dia, se encontre. Se não se encontrar cá, não se encontrar nem outra vida, a conta de dois. Está certo? Isto é muito importante. Se a gente se vê, eu gostava de ver os meus prêmios, e ainda, graças a Deus, não é? Se a gente se vê, a gente se vê aqui. Se a gente não se vê, a gente se vê, a gente se vê nem outra vida. Sr. Manuel, gosta de futebol? Gosto, sim, sim. Gosto muito de futebol também. Qual é o seu clube? O meu clube é o Benfica. O Benfica, porquê? É, porque eu gosto do Benfica, eles jogam a banho, vários jogadores, e depois a gente está entretido e já vai. Quando eles perdem, já sabe que eu fico mal disposto, não é? Eu não fico nada bem disposto. E fico barrando a pia e olhos e outro olhos. É, cada que eles ganham. Como há agora, eles estão jogando a conta de dois. Estão ganhando a conta de dois. Para o final deste jornal, deixamos a posição em Nordeste. A에서. Tchau, tchau. 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 Chegamos ao final deste jornal, espero que tenha sido do seu integrado, fique a saber que na próxima semana voltamos à mesma hora e no mesmo local. Um abraço, até para a semana. Jornal SMTV Portuguese Channel, com Marco Borges.